Estamos aqui na Escola Bernardino Gomes da Luz, onde está acontecendo a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ao meu lado, o prefeito Assis Halper, prefeito. É importante a administração sempre estar presente nas suas ocasiões, super importante, ressaltando a importância da criança e do adolescente, a defesa deles, os direitos também. Cristiano, quero aproveitar a oportunidade e agradecer à imprensa por estar acompanhando esse evento de grande importância para a nossa sociedade, do nosso município de comunismo, como no geral. É importante esse evento, onde hoje, como eu falei na minha fala, para que o adolescente faça parte desse processo de trazer reivindicações, trazer sugestões para que seja inserida no plano nacional da criança e do adolescente do nosso país, que vai atender esse plano o nosso estado e o nosso município. Aqui na conversa que tivemos aqui, pudemos ouvir o relato que há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos direito, a criança não tinha o direito de participar, muitas vezes, de uma conversa com o pai e com a mãe, muitas vezes, de um negócio, se as crianças não eram permitidas a participar e dar uma sugestão. Hoje nós estamos com a liberdade, que estamos vivendo num país democrático, e temos a oportunidade das crianças e dos adolescentes poderem fazer parte, dando sua sugestão, dando sua contribuição para que podamos criar um plano, criar uma lei para favorecer, para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu fico feliz e desejo que daqui desse encontro saiam sugestões que possam ser acatadas no governo do estado e no governo federal para que possa ser elaborada uma lei para melhorar e atender nossos jovens e crianças e adolescentes do nosso país e do nosso município. Cristiano. Bem, todos sabem que as crianças e adolescentes também têm seus direitos, mas também têm os seus deveres. De que forma que o Poder Executivo Municipal pode estar trabalhando para estar dando oportunidades para esses jovens? Olha, nós viemos atendendo na sala de aula, na educação, com melhores condições, dentro das nossas medidas cabíveis e legais financeiras do nosso município. E claro, na minha fala sempre eu digo, nós temos, muitas vezes, cobramos o adolescente, o cidadão brasileiro, ele cobra o meu direito também. Mas também tem que lembrar dos nossos deveres, como cidadão, como adolescente, como executivo, nós temos que estar lembrados. O que é que nós queremos do Poder Executivo? Queremos o reconhecimento, que ele possa usar a liberdade, mas possa também usar o privilégio, as prerrogativas dos deveres também, que muitas vezes não são colocados, Cristiane, em prática. Muitas vezes nós vimos, estamos cansados de ver na imprensa nacional, estadual e municipal, só os direitos e os deveres de cada cidadão, de cada aluno, de cada pai, de cada mãe, para que a criança e o adolescente, de uma maneira geral. E aí, muitas vezes, isso acaba atrapalhando. Então, nós temos que fazer uma auto-reflexão, nós, cidadão brasileiro, cidadões brasileiros, e alunos, e alunos, enfim, todas as categorias, né? Uma reflexão dos nossos deveres. Também aqui presente, na ocasião, a secretária de Assistência Social do nosso município de Colisa, Rita Schneider. Rita, é importante a gente sempre ressaltar os direitos e os deveres também das crianças e do adolescente, e da assistência social sempre presente aí nesses eventos. Com certeza, é verdade. É através desses direitos e deveres que a gente formula as políticas sociais para garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa conferência, ela realmente, ela é muito importante, porque é através daqui que vão sair as propostas, a nível estadual e depois a nível nacional. Estamos aqui com o Ivonei também, ele que está representando o Conselho Tutelar do nosso município de Colisa. Ivonei, é importante salientar que o Conselho Tutelar sempre está atento a todos os direitos e os deveres também dos adolescentes. Sim, é muito importante a gente acompanhar esse evento, até porque é uma área que a gente está trabalhando, está atuando no município, representando aí crianças e adolescentes, estamos defendendo os direitos e às vezes os deveres também, passando alguns deveres para ele. Um evento muito importante, como eu disse ali na minha palavra, antigamente as crianças não tinham o direito de fazer parte nem das políticas dentro da própria casa. E hoje a gente vê as crianças tendo o direito aí de fazer parte, de se decidir, como o prefeito também falou, adolescente de 16 anos pode já ter o direito de eleger o presidente da República do Brasil. Então, quer dizer, a gente vem avançando muito e é através desses trabalhos que cada dia vamos melhorar mais com ideias de adolescente, de pais, de todos que participam. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus